Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está assistindo de madrugada. Pessoal, como eu sou aluna da Unisa e vocês estão vendo aí no título, hoje eu irei mostrar como que é uma aula virtual da Unisa no laboratório virtual. Se você é aluno da Unisa, você vai querer saber. Se você não é aluno, você vai querer saber do mesmo jeito, pelo algum motivo, se você está nesse vídeo. Se você quer só assistir, então assista esse vídeo pra você ver como que funciona um laboratório virtual. Então fica nesse vídeo e roda a vinheta! Pessoal, estou com o meu laboratório virtual aberto aqui no computador. Eu vou depois estar gravando a tela pra vocês, pra ficar mais fácil de visualizar. Tem materiais necessários, procedimentos. Aí tem todos os procedimentos aqui e tem avaliações dos resultados. Pessoal, eu vou abrir a disciplina de Química Experimental, que é a matéria que eu estou tendo, que contém laboratório. Vou rolar a página até embaixo. Como nesse vídeo, eu só vou mostrar pra vocês como é o laboratório virtual da Unisa. Eu vou pegar uma trilha aqui que tem o laboratório, que tem o experimento. Vou abrir com vocês, pra vocês observarem e verem como funciona. Mão na massa. Quando você abre esse mão na massa, ele tem tipo um roteiro, que tem o home, que é essa casinha aqui, que tem o nome da preparação, né? O que vai ser feito no laboratório. Aqui é um preparo e diluição de soluções. Esse negocinho que parece aqueles coisinhas de mapa, sabe? Que se chama apresentação. E aqui tem alguns tópicos, como objetivo, onde podemos utilizar esses conceitos, os experimentos, segurança e cenário. No terceiro tópico, tá escrito assim, sumário teórico. São esses dois folhetinhos aqui. E tem o sumário. Está abrindo o sumário. Aqui é o sumário. Aqui tem tudo como vai ser feito. Tem várias coisas escritas aqui, que vai servir pra você usar na sua atividade. Aqui tem essa cardeneta, que se chama roteiro. Vamos abrir o roteiro. Lembrando, pessoal, que o que eu tô mostrando, é quando você entra nessa parte da trilha, que se chama mão na massa, ela leva você até essa partezinha aí, antes de você acessar o laboratório. Como vai ser feito o experimento, materiais necessários, procedimentos. Está tudo descrito aqui. Como que você vai fazer, passo a passo. E tem aqui no final, avaliação dos resultados. E aqui tem o tutorial virtu lab, segurança do experimento. Então, aqui tem o passo a passo mostrando no laboratório. Bem bacana também. E aqui tem algumas questões, que é o pré-teste. E aqui tem o experimento. Agora sim, a gente vai acessar o laboratório virtual. Vou clicar aqui pra vocês. Às vezes demora um pouco pra entrar. Depende de alguns pontos aí. Pode ser internet, pode ser até alguma inconsistência do seu navegador com o laboratório. Tem até algumas coisinhas que eles dão de palpite, o que pode estar dando esse atraso ao entrar no laboratório. O meu geralmente entra rápido. Vamos ver. Está demorando um pouquinho. Aguarde mais um minuto. Aguarde dois minutos. Aguarde dez minutos. Aguarde vinte minutos. Vou colocar em tela cheia pra vocês poderem observar melhor. Tem uns botões que você pode estar apertando pra acessar cada parte do laboratório. Aqui nesse experimento, ele começa com a segurança. Então, a gente vai no armário de EPIs. Você pode apertar Alt mais nove ou você pode selecionar diretamente aqui. Aí você pega os EPIs. Você aperta no lado direito do mouse pra poder selecionar o que você quer. E quando você coloca só o mouse em cima, ele mostra pra você o que que significa aquilo. Que aqui é uma luva, que aqui é um óculos. E ainda fala pra que serve cada coisa. Pessoal, agora eu clico aqui se eu quiser ir na capela. Ao interior da capela. Ó, abri a capela. E eu quero ver o interior da capela. Aí ele mostra aqui dentro. Aí eu quero ir no painel de controle. Aí eu quero acender a luz. Vou acender a luz da capela. Quero ligar a capela. Eu ligo a capela. Eu apertei aqui na válvula de gás. E aparece assim. Esse IT não participa do experimento atual. Pessoal, toda vez que eu apertar no botão que ele não é, que ele não faz parte do experimento, ele vai aparecer essa mensagem lá em cima. Este IT não participa do experimento atual. Então aqui é a luz. É bem bacana, pessoal. Aqui eu posso desligar a capela. Aí aparece lá em cima. Tudo que eu tô fazendo aparece lá em cima. O exaustor foi desligado. O exaustor foi ligado. Aí aqui tem um armário inferior, que são esses armários de baixo. Eu posso abrir. Eu posso pegar as coisas. Geralmente só aparece no laboratório virtual as coisas que eu irei usar. pra fazer o meu experimento. Da minha atividade ou da minha avaliação. Aqui tem a H2O, que é a água. Aqui tem o hidróxido de potássio. Aqui tem o becker. Lembrando, pessoal, que toda vez que eu colocar o mouse em cima de alguma coisa, aparece o nome e aparece para que ele serve. E se eu quiser fazer algum movimento com ele, eu clico no botão direito do mouse, como está descrito ali embaixo. Eu não vou mostrar nenhum passo a passo de experimentos. Só estou mostrando pra vocês como que é o laboratório virtual. Lembrando que esse laboratório virtual está adaptado, né, pra minha atividade. Mas se você entrar no seu, talvez a sua atividade seja outra. Então, o seu laboratório talvez não mostre essas mesmas coisas que o meu. O que é o laboratório virtual é pra você fazer as suas atividades virtuais. Aí aqui tem soluções. Pessoal, aqui tem até uma balança. Que faz parte do meu experimento. Dá pra você ligar a balança. Dá pra você abrir. Lembrando que pra você colocar algo lá dentro, você tem que abrir, mesmo sendo algo virtual. Você tem que abrir a balança. Aqui dá pra você tarar. Essa daqui é uma balança analítica. Tem o banho-maria. Tem o balão volumétrico. Acredito que eu tenha mostrado tudo que está no meu laboratório virtual. E ele vai te dando as instruções. Conforme você vai encostando nas coisas, ele vai te dar instruções do que você pode fazer com aquela coisa. Lembrando que tudo é adaptado conforme a sua atividade ou avaliação. Quando eu encosto nesse balão volumétrico, ele me dá três opções. Ou eu clico no botão direito do mouse pra derramar no poto de vidro de ambar. Ou eu clico no botão esquerdo do mouse, que ele vai homogeneizar. Ou eu clico na letra C e remover a solução. Agora que eu já mostrei tudo que tem aqui no meu laboratório virtual, eu irei falar um pouco dessas opções aqui no cantinho verdinha. tem uma engrenagem aqui que tem as opções que você pode retornar ou reiniciar experimento. Às vezes você erra alguma coisa e se confunde tudo, ou às vezes você está pegando pela primeira vez, e quando você vê, você fala assim, meu Deus, já me perdi. Aí você reinicia o seu experimento. Ele vai reiniciar tudo desde o começo. Então ele vai devolver tudo pro seu devido lugar. Tudo aquilo que você retirou do lugar vai voltar pro seu devido lugar. Talvez se você tenha feito uma solução, ela vai voltar à solução. Como se você estivesse entrando no laboratório novamente. Ou você pode retornar, caso você vai sair rapidinho e daqui a pouco você volta, que você vai retornar. Aqui tem os reagentes. Aí tem uma lista de reagentes aqui. Bem bacana. Tem uma lista bem grande. Aqui tem um símbolo que eu não sei explicar o que é, mas tá escrito EPI. EPI nada mais é do que os equipamentos de produção individual. Aí tem jaleco, tem óculos de proteção, tem luva latex. Pessoal, aqui embaixo tem as notas, que você pode estar digitando as coisas, caso você queira. Oi. Aí você escreve o que você quiser aqui. Você escreva no meu canal. Então esse é o laboratório virtual, um pouquinho de como ele funciona. Aqui você sai, por aqui mesmo. E no final ele tem o pós-teste, né? Que depois que você faz o experimento. Pessoal, estou passando aqui pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, se inscreva e vai lá no meu Instagram. O meu Instagram está aqui embaixo. E é isso, pessoal. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram também, ou aqui nos comentários. Enfim. Espero que vocês tenham gostado de saber como que é um pouquinho do laboratório Virtuation da Unisa. Então, eu acho que é só isso. Ative o sininho, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva. Não esquece de se inscrever, hein? Beijos. Tchau. Música Música E aí